Olá, você é uma pessoa espacial, mas em 2013, este ano, espero que você, me graça e a bela, por hoje, me vamos ter, as alunas não foram queixas de bala para desagradar os recursos. Eu, minha amiga Beatriz, Henrique, de abril, namorada, santa, carô, a minha, o Flamengo, a minha, o Flamengo, a minha, 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 a minha. De nada. Vou dar o nome do meu discurso. Primeiramente, bom dia a todos, meus queridos. Primeiro convido para agradecer e, em primeiro lugar, a Deus pela vitória, pela saúde, pela conquista, pela vitória. A comida aos amigos que a que estão comprointes. A toda a equipe da Prefeitura, pela oportunidade, nos cursos oferecimentos, atrás, a todos aqui presentes. Primeiro momento para agradecer e primeiro agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pela conquista de uma vitória, a família, a todos aqui presentes, aos amigos que aqui estão concluindo o curso, a toda a equipe da Prefeitura, a Secretaria, a OCAIS, pela oportunidade, nos cursos oferecimentos em nossa localidade. Agradecemos aos professores pela paciência, a Secretaria da Educação e a Direção de Nossas Vidas. Esta manhã não é apenas um momento de formatura, um instante de despedir, um encerramento de uma missão, o conhecimento das novas responsabilidades e, por causa do diploma, nos aguardam. Nos Deus convençando que estamos no mesmo, é mais ou menos isso que esta vitória não dá um ponto encerrado a nossa luta. Mensagem a todos que estão concluindo o nosso. Tenha um sonho que faz toda a diferença. Tenha um sonho, acredite no seu potencial. Transforme o sonho em realidade. Lure, pesquisa, não desanime. Seja completamente apaixonado, feito o que fizer. Olhe para frente e para o alto como azaias. Não deixe que as pessoas venham um livro, se não é capaz de fazer algo. Pois, nada um que se faz a empresa nem tem um potencial para seguir em frente. Confie em Deus, pois Ele irá realizar todos os sonhos. Então, obrigada. Obrigada. Pronto? Mais alguém? Bom, todos e bem-vindos. Olá, senhoras e bem-vindos. Pega aí como secretária. Bom dia para todos. Eu quero agradecer pelo grupo, primeiramente a Deus, e segundo o prefeito em toda a equipe. E o que eu pedi a Deus, eu vi, porque eu não tenho vontade de aprender. Eu pedi a Deus e acancei. E quero agradecer também a todos vocês pelo seu nome, e saber que o café não foi esquecido. E muito obrigada. Bom dia a todos os presentes aqui nesse dia tão especial que a gente tem que estar concluindo nosso curso. Quero até agradecer primeiramente a Deus por ter dado saúde, pacientes que terminamos esse curso, estarmos aqui, né, concluindo essa etapa em nossa vida. Quero agradecer também ao nosso prefeito, o Julio Vieira, e ele está com parabéns por colocar esse curso em nossa comunidade, em 5 caséis. Muito obrigada. Hoje, eu, através do curso, já estou trabalhando em minha casa, ganhando, eu trocado. É bom. É bom, mas serve. Eu sempre tive muita vontade de aprender e mexer em cabelo. Só que assim, às vezes, tem as condições que a gente não pode. Mas, através do curso que eu tenho na comunidade, eu aprendi, já estou trabalhando, ganhando meus locados, e serve muito. E pretendo investir nessa área, Deus quiser. E agradeço também as nossas professoras, René e Cristina, por estar conosco, por cuidar da dedicação e apoiar a nossa turma. Agradeço a todos, a Deus, e é isso aí. Parabéns, prefeito. Obrigado. Pronto. Concluído aqui essa etapa. Vamos agora à entrega dos certificados. Começar com o curso de costura. Convidar aqui o pessoal dos Cazéis, Tamanduá e Lagoa da Vaca, para que a gente possa ir rápido as três turmas. Cazéis, Tamanduá e Lagoa da Vaca. Costura, pessoal, aqui para frente, por favor. Só o pessoal de costura das localidades de Cazéis, Tamanduá e Lagoa da Vaca. Professora Cristina. Para agilizar, a gente vai fazer a entrega coletiva. Então, a gente pede para que todos os alunos que são de cada curso, no caso, a gente vai começar com a de costura, cada aluno de cada comunidade de costura, venha aqui para frente. A gente vai convidar a mesa para descer, por favor, para tirar a foto com os alunos. E a entrega vai ser coletiva. Então, daqui a pouco, a gente vai entregar a de Cure.